Olá pessoal, hoje vamos falar de uma história dramática sobre um trem desgovernado, então vamos lá. Os passageiros pegaram um trem da 6 que partia da estação central da cidade. O destino final seria diferente do previsto, pois ninguém imaginava o que estava para acontecer. Dentro do trem, as pessoas muito tranquilas e serenas, calmas, porém, não imaginavam o que lhe esperavam. Algumas cochilhavam, outras liam livros e outras falavam ao celular. Enquanto isso, do lado de fora, nos trilhos, o trem seguia a sua viagem em alta velocidade, porém, estava tudo normal, tudo tranquilo, passando por lindas paisagens. A viagem seria longa, porém, depois de algumas horas de viagem, ouviu-se um forte estrondo do lado de fora, provavelmente vindo dos trilhos do trem. Deixaram todos lá dentro assustados. O trem ganhou uma velocidade impressionante. O maquinista parecia não ter condições de controlar o trem e não havia o que fazer. Naquele momento, o trem estava totalmente desgovernado. O trem desgovernado seguia em alta velocidade pelos trilhos, passando por túneis, paisagem, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Alguns passageiros entraram em pânico, quando perceberam que o condutor estava inconsciente. O trem seguia sem controle total. Com o trem sacudindo violentamente, as pessoas começaram a correr pelos vagões, tentando encontrar uma saída ou um meio de frear a máquina desgovernada. Mas as portas estavam trancadas e ninguém tinha chave para abri-las. Os gritos de desespero tomaram conta do trem, enquanto o barulho ensurdecedor dos trilhos aumentava. Pois o que era para ser um passeio maravilhoso para apreciar a natureza, se tornou um verdadeiro pesadelo. O terror e o pavor das pessoas aumentavam, quando o trem passava por curvas sobre as montanhas e passava por pontes muito altas. Do lado de fora, equipes de resgate e bombeiros se mobilizavam para tentar deter o trem desgovernado. A notícia se espalhou rapidamente na cidade, e muitas pessoas correram para os cruzamentos com os trilhos, tentando evitar que o trem causasse estragos ainda maiores. Mas a velocidade do trem era tão grande, que pouco podia ser feito, e as pessoas assistiam com horror, o veículo passando a toda velocidade, como um monstro descontrolado. Quando o trem finalmente começou a perder força, todos os passageiros se sentiram aliviados, e todos os parentes e amigos se abraçaram, num gesto de alívio. Quando o trem finalmente parou de vez, alguns foram atendidos por paramédicos, enquanto outros simplesmente saíram do trem e seguiram para suas casas, ainda abalados com o que acabara de acontecer. E todos sabiam que por um milagre o trem desgovernado não havia causado uma tragédia ainda maior. Deixo aqui uma frase para vocês refletirem. Quando sair, ore, quando voltar, agradeça. Você não faz ideia do que Deus te livrou nessa ida e volta. Nós nunca sabemos quando será nosso último dia, pois o nosso futuro a Deus pertence. Amém. Amém.